A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, mais um Em Chamas para as Nações. Vou lhe fazer uma pergunta. Onde você quer chegar? Com quem você quer estar? E como você quer estar? Isso é uma pergunta que você precisa se fazer. E a pergunta já é, onde eu estou? Porque em Marcos 4, 35, Jesus diz assim para os discípulos, Passemos para o outro lado. Opa, eles sabiam onde estavam, sabiam que tinha algo do lado de lá. Então Jesus está dizendo assim, vamos passar para o outro lado? Vamos subir de nível? Vamos sair da zona de conforto? Só que Jesus não vai avisar que no meio tem tempestade. Se ele avisa, ninguém vai. E no começo é comemorativo, é festivo, mas na hora da tempestade a gente abandona, esquece, que é pular do barco. Jesus dorme, nos ensinando, durma um pouco mais no seu problema em tempos de tempestade. Não tome decisão no meio da crise. Não tome decisão no meio da tempestade. Porque você pode se arrepender e pode não ter retorno. E o barco, ele precisa ser remado dos dois lados. Ei, para que você chegue do lado de lá, não tem como controlar a força do vento. Não tem como você ficar segurando o vento, a luta, a crise. Mas tem como mudar a posição da vela. Tem como você mexer no leme. Eu não posso mudar o vento, mas o que é que eu posso fazer para melhorar a minha jornada na chegada para o lado de lá. Às vezes você fica, mas está crise, está difícil. Tempos difíceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Homens fortes geram tempos fáceis. Salomão fala, se te mostrar frouxo, fraco, na angústia, a tua força vai ser pequena. Porque é na crise que você conhece uma pessoa fraca. A crise vem para revelar os fracos. Então, para que você suba de nível, você tem que sair da zona de conforto e para a zona de confronto para entrar na zona de oportunidade. E Jesus te chama hoje. Vamos passar para o outro lado. A sua vida abundante está do outro lado. Aquilo que você almeja está do outro lado. Só que você quer ficar do lado de cá, porque dá trabalho. Tem que sair da sua posição de zona de conforto. Tem que remar o barco. Tem que encarar desafio. Tem que acordar cedo. Tem que malhar. Tem que sair dessa zona de mediocridade. Tem que ler livro. Tem que fazer alguma coisa. Você fala, não, do jeito que está, está bom. Vai cair do céu. Não vai. Freud diz que a maior insanidade do homem ou de uma mulher é fazer as mesmas coisas e ficar aguardando um resultado diferente. O que você tem feito de diferente para que os resultados sejam diferentes? 2022 só vai ser diferente para quem tomar atitudes diferentes. Senão vai ser igual ou pior a 2021. Sai desse sofá. Sai dessa cama que é um caixão que está te matando. Sai desse sofá que é venenoso. Levanta-te dentre os mortos. Deus desperta e Cristo te esclarecerá. Te iluminará. Aleluia. Você tem que saber que a glória do Senhor vai vir quando você se levanta. Levanta-te e resplandece porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Deus disse, levanta. Toma posição. Toma posicionamento. A sua vida tem que estar em movimento. Se o rio parar, ele morre. Se o fogo, tirar lenha do fogo, ele dorme. Ele acaba. Tem que ter constância, movimentação. É que nem o ciclo da natureza. As estações do ano. Você tem que saber que é um ciclo. Não é linear. Ei, Jesus está te chamando. Vamos passar por outro lado. Ah, Senhor, mas tem tempestade. Ei, eu falei, vamos passar por outro lado. Ele já está vindo você do outro lado. Não é a crise. Não é o vento. Não é a luta. O casamento que você almeja está do outro lado. O filho liberto que você almeja está do outro lado. A sua vida financeira abastada está do outro lado. A sua vida, a sua saúde top, com o seu corpo malhado, com o seu corpo top. Você que é mulher está do outro lado. Se ficar do lado de lá, do lado de cá, você só vai ver os outros conquistarem. Ei, não adianta você ter dez sonhos e não realizar nenhum. É melhor ter um sonho e realizar um sonho e tornar ele realidade do que ter dez e não realizar nenhum. E você ficar frustrado. Não seja apenas sonhador. Seja realizador de sonhos. chega, você tem vinte, trinta, cinquenta anos na casa de Deus e não muda. É a mesma pessoa. É a mesma mensagem. É o mesmo louvor. Não evolui. Não cresce. Não dá um upgrade na sua vida emocional, espiritual e física. Mas o Senhor está te chamando hoje. O Senhor está te chamando para fazer algo diferente. Ele quer te colocar numa vida em abundância. Ele quer fazer algo tremendo em você e através de você. Fica com essa palavra nesse dia. E aperta aí o like. Aperta aí a bomba desse like aí. Compartilha com cinco pessoas. Se inscreve aí no canal. clica no sininho para todas as vezes que a gente fizer um vídeo você vai ser notificado. E não se esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações.